Um grave acidente na BR-472 resultou na morte de três pessoas na noite desta quarta-feira 9 de novembro. O acidente aconteceu entre Santa Rosa e 3 de maio, no Rio Grande do Sul. Segundo informações, uma colisão entre um veículo Jetta e uma motocicleta Honda Bis ocorreu por volta das 22 horas e 15 minutos. Os dois ocupantes do Jetta morreram na hora, sendo que o condutor foi identificado como Diego Quintana, de 34 anos, e no banco do carona estava Carla dos Santos. Já a condutora da Honda Bis foi identificada como Juliana Schumann, de 33 anos. Juliana foi socorrida com vida, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito assim que deu entrada na unidade hospitalar. Segundo relatos, o Jetta saiu fora da pista, batendo com violência contra uma árvore, provocando a morte de Carla e Diego. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML de Ijuí. Segundo informações, as três vítimas seriam moradoras de Santa Rosa. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas pela polícia. As causas do acidente, as duas vítimas seriam moradoras de Santa Rosa. Transcrição e Legendas Pedro Negri